18 horas e 40 minutos, radar de notícias de volta ao vivo pela TV3 do canal da NET, mais 508 da Vivo HD. Comigo aqui ao lado, grande jornalista Valdir Calheto, 35 anos de radar de notícias, hoje talvez uma edição mais do que diferente, especial, eu acredito que única de todas as outras dentro desses 35 anos. Nosso amigo que deixou saudade, está deixando saudade, não consigo olhar direito para essa cadeira, para quem conhece os nossos bordões, um deles, Pedro Paulo Notaro, mas o mais importante é deixar sempre a parte alegre, a parte da felicidade, as risadas, a alegria que nós levávamos para vocês e é isso que eu quero carregar. Os milhares, milhares de mensagens que nós recebemos, não conseguimos, eu particularmente não consegui responder a todos e a gente sentiu isso, que a alegria que nós fazíamos o programa, mesmo falando de uma situação, de um assunto delicado, que é a política, tão delicado e importante, mas sabendo de todos os lados, sempre dá uma forma imparcial, que é a melhor forma de se fazer jornalismo. Ao meu lado, Valdir Calheto, um dos pioneiros aí do jornalismo da cidade de Guarulhos, também um grande amigo do Pedro Notaro, Valdir Calheto, boa noite. Boa noite, eu agradeço muito a deferência do convite, como bem disse o Virgílio, seriam muitas as pessoas que poderiam ter sido convidadas para estar aqui, para falar do Pedro Notaro, da personalidade dele, da carreira dele. Eu comecei o Olho Vivo em 1981 e conheci o Pedro pouco tempo depois disso, poucos anos depois disso, e a gente se acompanhou aí, ele no lado dele, eu no meu, muitas vezes participei desde o tempo do Radar Noticioso, e divergimos muitas vezes, é bem verdade. Radar Noticioso, hein? Noticioso. Antes do Radar Noticioso, é bem lembrado. Rádio Líder, ainda também na Timóteo Penteado, né, mas, aliás, eu participei do programa como membro da equipe antes do Pedro. Foi. É, depois o Pedro entrou e pouco tempo depois eu saí. O Valdir Calheto, ele participou, ele foi membro da bancada aqui da mesa, antes do Pedro. Acho que o Pedro teve que fazer uma viagem, aí ele não conseguiu participar, não foi. Aí o Carlos Amoni te convidou, falou aí, aceitou, e só depois que veio o Pedro. Depois que veio o Pedro, né? Mas eu acho que o Pedro se enquadrou de uma forma muito melhor no espírito do programa, no tipo de programa. Aliás, eu tenho que registrar a capacidade de se moldar as novidades, né? O programa começou no rádio, depois foi para a TV, depois foi para a internet, né? Então, o Pedro teve essa capacidade de acompanhar a evolução dos tempos e ir se moldando as novidades e fazer tanto de um jeito quanto do outro, seja um veículo ou em outro, ele sempre soube se sair de uma forma muito boa. Às vezes, toda mudança, ela causa um pouco de resistência, né? O Pedro, ele tem aquele, tem aquele jeitão meio que conservador, ele para mudar, eu lembro muito bem que a rádio para ir para a TV e depois da TV para as redes sociais também foi aquela que vai adaptar, não se adapta. A senhora acompanhou bem essa parte aí. É, mas eu acho que ele se saiu muito bem. A imagem, por exemplo, mudar do rádio para a televisão, então tivemos, por exemplo, Hélio Ribeiro, um ícone do rádio brasileiro. Quem viu Hélio Ribeiro na televisão? Ninguém viu, né? Então, quantos outros também fizeram carreira sólida no rádio e que não conseguiram ir para a televisão, um ou outro até foi e que não foi adiante. E o Pedro se saiu muito bem também na imagem, porque sabia se colocar diante da câmera, uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, me colocar diante das câmeras, né? E ele soube muito bem. E um fator também que eu quero... Uma das pessoas com quem mais eu aprendi no jornalismo não tinha formação de jornalista, que foi o Castelo Hansen. Castelo Hansen. Eu aprendi a datilografar enquanto redigia com o Castelo Hansen. Eu escrevia à mão e alguém tinha que bater a máquina aquilo que eu escrevia à mão. E foi com o Castelo que eu aprendi. Pô, se ele pode, por que eu não vou fazer? E o Pedro, sem ter formação em comunicação, se sagrou um dos melhores, se não o melhor jornalista. Pelo menos na área política, eu acho que eu não conheci ninguém em Guarulhos com a mesma qualidade. O senhor sempre me falou muito das fontes que o Pedro tinha, né? Sim. Ele tinha muitas fontes e, para quem não sabe, um detalhe interessante, uma particularidade, mas quem me conhece sabe que particularidade para mim na frente da TV eu vou falar. O Valdir Carleto, a filha dele foi candidata a prefeita na última eleição. E, acreditem, ele ficou sabendo que a filha seria candidata por quem? Foi pela mensagem do Pedro Notado. Antes de ele falar no programa, ele mandou uma mensagem. Como assim, minha filha é candidata a prefeita? Na eleição de 2020, Simone Carleto foi candidata a prefeita de Guarulhos e ele ficou sabendo, o pai ficou sabendo pelo Pedro. Pelo Pedro. Conta essa história. Não, eu escrevi ontem um artigo falando... Aí o senhor mandou uma mensagem para ele, falou, que isso? E aí, para minha filha, poxa, fico sabendo pela imprensa que você vai ser candidata. Como assim? Foi engraçado. E eu escrevi ontem isso, eu escrevi uma homenagem ontem ao Pedro, eu relatei esse episódio, porque eu acho que é uma forma de expressar, de uma forma muito marcante de expressar essa quantidade de fontes que ele tinha, de fontes confiáveis. Infinitas notícias ele deu em primeira mão na cidade. Teve pautas que eu fiz, após ele dar uma chamada, alguma coisa, opa, você veio atrás dessa informação, vamos lá. Então, quantas, não saberia dizer quantas pautas nasceram de informação que o Pedro deu em primeira mão. Foi. Lembrando que também dentro dessas informações, nós temos um vídeo aí de um jornalista que também já participou da bancada aqui, já dividiu essa mesa com o Pedro Notaro, um grande jornalista respeitado na cidade. Roberto Samuel, tem um vídeo dele aí, produção? Vamos lá. Olá, pessoal. Essa semana perdemos um grande comunicador de Guarulhos, um grande amigo. O Pedro era tipo, era o tipo das pessoas que eu sempre achei que nunca morreriam. Nunca passou pela minha cabeça e que um dia ele iria morrer. A morte é estranha, né? Ela parece tão distante, mas quando acontece, muito próximo de nós, é assustador. Quando a morte, ela vem tão rápida assim, ela é mais doída ainda. Pedro não foi um grande comunicador de Guarulhos, deixou sua marca. Muitos choraram com sua morte, outros não. Essa é mais ou menos a sina da pessoa que faz comunicação. Deixou sua marca, vai fazer muita falta na comunicação da cidade. O Radar de Notícias, eu trabalhei uns 18, quase 20 anos aí, eu, Pedro e o Arnone. E aprendi muito, e eles foram muito generosos comigo. Então, natural que essa morte tenha mexido muito comigo, né? Fiquei muito triste. A vida agora é seguir. Ele fez a parte dele, deixou sua marca na cidade. Vai ser difícil fazer comunicação, continuar fazendo comunicação com tantas pessoas indo embora, né? Morrendo. Tantas pessoas boas como o Pedro. Fica aqui minha homenagem a esse grande cara que abriu muitas portas pra mim. E se hoje eu sou o que eu sou, boa parte eu devo agradecer a ele. Vai em paz, meu amigo, Pedro Notaro. Grande Roberto Samuel, mandar um abraço aqui. Por anos e anos dividiu aqui a bancada aqui também com o Pedro. Tem mais um vídeo também que é um grande amigo do Pedro Notaro. Foi dito aqui, você vê, o Guto deixou muito claro, não importa partido político, aqui o Radar nunca teve direita e esquerda, ele sempre deixou muito claro as posições políticas dele, comigo inclusive, sempre ao vivo. Não importa se é fulano ou ciclano, você vê aí as mensagens de tudo quanto é tipo. Tem também uma mensagem de um grande amigo de longa data também, do Pedro, vereador Geraldo Celestino. Vai, produção. Olá, ouvintes do Radar, telespectador da TV. Hoje é o pós, né? Aquela ressaca de ontem, a perda do nosso amigo Pedro Notaro. Conheço o Pedro há 32 anos, desde o primeiro programa de televisão dele, de rádio, televisão, juntamente com o Arnone, a dupla de locutores da cidade, jornalistas, bom de rádio, bom de TV. O Pedro, um cara sempre maravilhoso, trabalhador, transformou a comunicação da cidade. Pós Pedro, tivemos aí vários canais a cabo, né? Mas o Pedro que marcou essa época e respeitado por todos, no seu dia a dia, amava a família, é um programa maravilhoso, maravilhoso, com muita audiência. Vai fazer muita falta, Pedro, em Guarulhos, muita falta mesmo. Mas Deus está com você e aí no céu, manda um abraço pro Arnone, a dupla perfeita do jornalismo de Guarulhos. Fique com Deus, fique em paz. Grande vereador Geraldo Celestino, vereador, amigo, sempre que pode estar aqui participando também do Radar de Notícias. E falando sobre fontes de informação, eu me lembro que recentemente o senhor também participou de um café com a imprensa, que o atual presidente da Câmara, o Ticiano Americano, ele reuniu toda a imprensa da cidade lá, na qual o Pedro participou. Eu participei, eu me lembro de ter te visto também. Sim, estava lá. E eu ouvi de três, quatro jornalistas dizendo, reclamando que a comunicação na cidade sempre foi ruim, sempre foi falha, nós não temos grande mídia. E eles dizendo que a fonte deles, da política, era sempre o Pedro. Eles pegavam as notícias, as informações, através do Pedro. A proximidade de Guarulhos com São Paulo prejudica a captação de verbas. Nenhuma grande rede que está presente no país de uma forma geral anuncia em Guarulhos, em nenhum veículo de Guarulhos. Isso prejudica a manutenção dos programas. Então, conseguir manter um programa no ar por 35 anos é uma façanha que tem que ser elogiada. Tem que ser elogiada. Um fator também que eu quero finalizar é sempre a porta aberta que o radar sempre teve para todos os assuntos e para a cultura da cidade. Então, eu trago também um abraço, um agradecimento do presidente da Academia Guarulhense de Letras, Mauro Santos Oliveira, porque o radar sempre esteve aberto para a academia para divulgar as coisas da cultura da cidade. Esse registro também é muito importante. Muito obrigado. É isso aí, Valdir Caleta, que eu acabo chamando de professor Valdir. Por exagero. Professor Valdir, obrigado pela presença. Olha, fazer esse programa aqui, nós vamos agora para um intervalo para vir as considerações finais, o bloco final. Mas antes, é dizer que há quatro anos eu acompanho o Pedro aqui no radar, que ele me convidou para discutir política, e eu mesmo não imaginava essa nossa evolução, esse quadro repercutir tanto. O que eu tenho que falar? Tenho que te agradecer pela confiança, por permitir que eu seja seu amigo, fazendo esse programa aqui com essa cadeira, a sua caneta. Não é fácil. Vendo a sua família nos acompanhando aqui nos bastidores, é difícil. Descanse em paz. Eu sou muito grato a você. Você abriu várias portas para mim, que você sabe do que eu estou falando. E Pedro e Paulo Notaro, bela camisa, parabéns, já era o nosso bordão, passei bem o final de semana, como é que você passou o final de semana, agora eu sei que pela eternidade você vai passar em paz. Por onde você estiver, meu irmão. Você é meu irmão, você sabe do que eu estou falando. Obrigado por tudo. Pedro e Paulo Notaro. Valeu. Obrigado, gente.